Salve, salve, aluno! Bem-vindo à Escola de Fipeiros. Hoje é dia de papel terapia aqui na Escola de Fipeiros. E hoje tem muitas delongas, tem muitas delongas. Vocês vão aprender a fazer essa folha aqui, ó. Que é uma cruz com jogo da velha, tá certo? É um trampinho bonito de fazer, simples de fazer e, mano, que vai deixar suas pipas com uma qualidade muito da hora. E por ser um trampo de cortes retos, a única coisa que tem que fazer é prestar atenção nas dicas que eu vou dar aqui nas folhas. As medidas tudo certinho. Escolher, né? Faça a favor, né? Escolha cores que vão dar destaque na folha e aí fazer o serviço sem demora, sem pressa, fazer legalzinho, bonitão. E aquele negócio de sempre. Então, antes de a gente começar o nosso tutorial, antes de a gente ir pra bancada, eu vou pedir pra você que é aluno da Escola de Fipeiros, já descer o dedo no joinha, mete o dedo no like, pra garantir a sua presença na aula de hoje. Se você é novo por aqui, tá chegando agora no canal, gosta de fazer pipa, gosta de corte e recorte, gosta de aprender, gosta de tudo relacionado ao mundo da pipa, seja muito bem-vindo à Escola de Fipeiros. Clica no inscreva-se pra você assistir esse vídeo, claro, você chegou nesse vídeo. E tantos outros vídeos que eu já postei aqui na Escola de Fipeiros. Só mais de 500 vídeos com todo tipo de dicas sobre pipa, pra você poder se divertir. Desde fabricação de pipa, até produção e relo e tudo que vocês imaginarem, beleza? Então, vamos pra bancada, é pipa terapia, acompanha aí. Então, aluno, vamos fazer hoje uma folha. Ela é uma cruz e com um jogo da velha. Tá? Supostamente é uma folha simples de fazer. Mas eu coloquei aqui quatro folhas pra gente deixar ela um pouco mais complicadinha. Pra vocês aprenderem a trabalhar com troca de folhas e tudo mais, tá? Então eu escolhi um degradê simples aqui, que é o branco, amarelo, laranja e preto. Tá? Não é bem um laranja aqui, é uma cor de abóbora, mas fica bonito, vocês vão ver se fala. E aí dá um destaque legal na pipa e fica legal. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que encontrar o centro da sua folha. Como que você faz aqui? Vamos lá. Você vai dobrar aqui, marca o centro. Tá? Depois você dobra aqui, com o outro meio aqui, e marca o centro. E aí eu risquei o centro aqui, como vocês podem ver, ó. Ele tá arriscado, tá? Aí a outra opção, aí tem duas opções. Primeiro você pode ter um moldezinho de uma cruz. Eu sei que tem um molde aqui guardado pra facilitar meu trabalho. Mas não sei que a filha tem que fazer riscando na folha. Então eu uso só o moldezinho aqui. Mas, você também pode fazer utilizando a régua. Então você riscou aqui o seu centro da sua folha. Risco aqui. Risco aqui. Aí você vai marcar do meio pra fora uma régua, do meio pra fora uma régua. E aqui a mesma coisa, do meio pra fora uma régua, do meio pra fora uma régua. E é aqui que a gente vai começar o nosso trabalho. Então, eu vou começar a cortar, vou mostrar pra vocês como se separa. E aí vocês já vão entender como que é o serviço. Então, aqui é o seguinte. Primeira parte aqui, ó. A gente vai fazer só o contorno da cruz. Eu não quero atravessar a cruz de um lado pro outro. Eu quero fazer o contorno dela. Aí você pega aqui a primeira, passa pra baixo. E as outras continuam na mesma ordem que tá. Então eu vou desgrudar aqui a parte de baixo. Pronto. E as outras continuam na mesma ordem. E agora a gente vai colar isso daqui. Pra colar aqui, você tem duas alternativas. Você pode pegar aqui a folha. Coloca aqui por cima assim. Arruma certinho. Levanta uma beiradinha aqui. Passa cola e cola. E pra quem tá começando, eu acho que é o método mais simples e mais fácil. Porque você não vai ter erro. Certo? Você vai fazer a colagem certinha. E aí, é. Acabou. Não tem mais churumelas. Acertou. Tá? Coloca um pezinho. E tal. E deixa no esquema. Tô usando cola branca. As corecas tradicional. Ou você pode fazer. Isso aí pra quem já tem um pouco mais de experiência. Eu passo cola primeiro aqui na folha. De um lado. Um lado só. Tá vendo? Eu só passei de um lado. Aí vem aqui, ó. Eu direciono o outro lado. Corrijo aqui. E já cola aqui. Depois eu só venho e passo cola só de um lado aqui. Mas aí a gente tem que ter mais um pouquinho de experiência na colagem pra você não errar, né? Porque a chance de você errar nesse tipo de colagem aqui é maior. E lembrando que a cola branca, depois que você bateu a folha aqui, dificilmente ela vai soltar. Então, tenha cuidado com esse tipo de colagem. Aí, ó. Fez um lado. Tá? Você vai fazer isso aqui nos quatro cantos da folha. Então, nós fizemos a cruz, certo? Agora, eu vou ensinar vocês a fazer uma paradinha legalzinha. Pra gente dar um destaque nessa folha. A gente podia vir aqui e só fazer o jogo da velha agora e acabou. Mas não. É, a gente vai fazer uma parada legal. O que que é? O pessoal gosta muito de fazer, em volta da folha, é colocar, colar as faixas, né? Colar um filete aqui. Esse filete que a gente vai fazer, ele não tem, ele não tem, não é colado por cima. A gente vai abrir a folha. Então, você vai medir, ó. Da onde você fez aqui a colagem. Você vem aqui, ó. E mede um centímetro. Tá? Pode botar um centímetro e meio, porque a gente vai colocar a colagem. Então, um centímetro e meio é o suficiente. Você marca aqui, em volta aqui da folha toda. Tá vendo? Tá assim, ó. Porque a gente vai dar essa marca pra alguém aqui, só tem que poder riscar a folha certinho. E vem aqui. E vem aqui. Certo? É, agora a gente vem aqui, ó. Isso aqui vai ser nosso filete. Marca aqui. E dá um destaque que vai dar aqui, porque a gente só aparece com quatro cores. E realmente, pra destacar a folha mesmo. Porque você sai uma folha simples, e você vai dar uma folha bem destacada. Beleza? Agora, nós vamos cortar isso aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai mudar a inversão da folha. Aqui vai entrar mais uma coisa. Então, tem o preto, o laranja. Agora, aqui vai entrar o amarelo. Cortou. Cortou. Tá? Se eu falo pra vocês fazerem isso junto, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Tava aqui a folha falando pra vocês, ó. Arrisca toda a folha, já faz aqui um centímetro, já corta aqui com um centímetro, cola e tal, e já corta outra. O que que acontece? Tem gente que não vai ter, que não está começando agora. Então, eu penso, quando eu vou ensinar, eu penso em todas as pessoas. Então, a pessoa vem aqui, ela vai querer cortar uma faixinha de um centímetro. Vamos supor que essa estivesse solta e essa também. A pessoa vem aqui, aí, geralmente, essa faixinha mais fina, ela acaba ficando torta. Então, é melhor a pessoa cortar, colocar, depois ela vem em risco de novo e corta, porque aí, ó, com esse tanto de folha aqui, ó, fica mais fácil pra você trabalhar. Então, é só um método de ensino diferente. Se você já tem habilidade e quiser desenhar e cortar tudo, e ir colando, tem problema nenhum também. Eu fiz dessa forma justamente pra ensinar quem tá começando. Então, aqui a gente vem, ó, tá vendo? A próxima aqui, ó, tá na laranja. A próxima já vem, é a amarela. É na sequência. Aí, vamos colar aqui. Vai colar a mesma coisa do outro. Você pode vir aqui, posicionar. Eu sempre doei em fazer essas coisas, porque tem sempre gente nova chegando no canal. Então, é importante que as pessoas aprendam. Às vezes, a pessoa não quer voltar 10 vídeos anteriores. Ela quer ficar nesse daqui. E ela tá aprendendo nesse. Então, ela tem todo o direito de aprender nesse. Certo? Aí, ó, vem aqui. Faça só um pedacinho, ó. Marcou. Colou certinho. Aí, você passa o resto. E aí, rapaziada, ó. Está pronto, tá vendo? A gente bota um contorno aqui, ó. Como fica bonito, ó. Dá uma outra, dá um outro charme pro trabalho. O trabalho fica bonito demais. Entendeu? Então, é uma alternativa que você tem. Agora, como que a gente vai fazer aqui, ó. Você vai pegar a sua régua, o laço aí. E aí, você vai posicionar a sua régua no final do corte que você fez aqui, da... Do contorno. Certo? E aí, você vai marcar aqui, ó. Vai adiantar. Uma. Duas. Duas casas. Aí, na terceira, você vem aqui. E corta. Certo? Aí, você volta uma pra trás. E corta. Precisa ter atenção aqui na folha. Nós temos aqui o preto, laranja ou amarelo. Falta aqui o branco. Certo? Então, antes daqui, vem o branco. Você pega aqui o amarelo, ó. Joga o amarelo pra trás. Automaticamente, surge o branco. Então, a gente vai fazer esse mesmo esquema em toda a folha, tá? Então, agora a gente vai colar aqui e acompanha aí. E aí, ó. Aí, você tem o meu amulado da faixinha aqui, ó. Pra você continuar colando tudo do meu amulado, você inverte só a folha. A colagem vai ficar igual, entendeu? Olha isso. Uau. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL